Vamos nortear o próximo Cinderace tá vivo e agora a gente vai jogar com quem? Vamos ver, cara. Eu tô sentindo que agora vai ser, mano, um allrounder, velho. Um allrounder. Tô sentindo, tô com esse sentimento. Ambryon, quase que foi, hein? Foi entre Titar e entre os Urshfuts. Ambryon é um Pokémon que tá muito bacana, tá muito forte. Atualmente, no momento que esse vídeo tá sendo gravado, ele tá bem forte no jogo. É um Pokémon que eu tenho jogado bastante. Eu acho que nessa Season 12 é o Pokémon que eu mais tenho partidas, tá? Vai ser interessante. Vou ficar meio chateado se a gente for eliminado de primeira, porque eu estou jogando bem com ele. Eu tô me divertindo muito com ele, então eu quero que ele sobreviva. Mas, vamos ver, beleza? Vamos pra primeira partida do Ambryon no nosso Nuzlocke. Deixa eu já marcar que eu vou pra lane. Pega a jungle, por favor. Vai na jungle no meu lugar. Isso, obrigado. Tá. Tá começando a chover aqui, tá, pessoal? Então, me falem como que tá a live, tá? E vambora. Vamos pra partida do Ambryon. O Boa Sorte já morreu. Eu jogo de stack, né, guys? Eu gosto muito de jogar de Aeos Cook, Focus Band e Wecanist Policy, tá? E eu vou jogar Default Play, porque eu não gosto de Minlook, né? Não é que eu não gosto, é bom. Mas eu prefiro o Fall Play. E nessa partida que a gente tá aqui, eu acho que ele vai ser melhor. Porque tem a Coruja, dá pra gente ir na Coruja e acabar com ela. Agora a gente vai morrer, porque aqui tem três. Mas, né, mas tipo, ao longo da partida, a gente pode colar nela, né? E acabar com a Army Play dela, a gente consegue fazer isso com o Aspion também. A partida... A gente tem tudo pra fazer um bom jogo, tá? A gente já estacou três vezes ali. Só que... A Aspion tá de Storage Power. Ela consegue dar uma boa... Uma boa saída de perto da gente, né? De Storage Power. Ela ganha um pouco de mobilidade, né? Tá cá, está cá, está cá. Tá? Ok... Ok... Vou marcar pra galera vir aqui, senão ferrou. Vem, Dragonite! Ui! Ai! Dragonite, fecha eles, Dragonite! Eles tão loucos, Dragonite! Meu Deus do céu, onde que ele foi, velho? A Coruja tá por aqui, velho. Ah, ela vazou, velho. O Dragonite, se ele estivesse indo direto pra... Pra base, ele tinha levado os dois. Mas eu acho que ele quis dar... Garantir na pontuação, né? Não é que ele tá errado, mas ele não viu, né? Foi isso que rolou. Ele não viu ali. Acabou não percebendo. Boa! Dá pra estartar, a gente fica aqui pra segurar. A gente é tanque, a gente tenta segurar algum tipo de avanço. Ok, tomamos a ult do Azumaril, mas a gente segurou. Eles fizeram bem. Azumaril dá pra gente levar. Ai! Ok. É o Registil ainda, é o mais... É o, né? O mais útil pra gente. Vou na Espion. Boa! Outro de Miss Click, meu Deus! Agora foi a Nine Tails. Meu Deus, cara. A galera tá... Tá dando Miss Click, viu? Galera tá dando Miss Click. Agora foi a Nine. Vota, 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 vota. É bom a gente ainda matar essa coruja, hein? Tirar ela do jogo. Starta. Assim, não precisamos startar, mas se quiserem é uma boa. Eu tenho que ir na coruja, velho. Entra na frente, isso. Na frente da ult, atrapalha ela. Boa. Nice, aí. Nossa, tem uma Gudra. Eu nem vi a Gudra. Tipo assim, para ver como que ela... Assim, eu vi ela, mas tipo assim, é modo de dizer, né? Tipo, ela nem... Ela mal participou, né? Tipo, ela não... Não estava presente, né? Nas fights e tal, né? Ela foi bem... Irrelevante é uma palavra muito, muito forte. Mas... Ela sumiu, né? Ela jogou apagadíssima. Eu vi ela de Sligo lá. Lá em cima. E não vi mais. Eu vou colocar mais 100 ainda, porque eu ainda peguei mais pontos. E eu ainda tenho shield. A gente foi muito bem ali, cara. É aquilo que a gente tem que fazer, cara. A gente tanca, a gente entra na frente da ult da Kuluja. Não deixa ela... Ela... Acertar, né? O objetivo. Vamos colocar mais pontos, cara. Baita jogo do Ambron, tá? Deve ter sido um dos nossos melhores desempenhos aqui na nossa série até agora. Não sei se foi o melhor. Acho que não. A gente já deve ter feito alguma partida aí que foi melhor. Mas foi uma partida bem sólida dele. A gente fez o que ele consegue fazer. A gente atrapalhou bastante os DPS deles. A gente tankou bastante. A gente conseguiu pontuar bem. Quase 1.200 pontos fez. A gente colocou 322 tudo ali, né? No finalzinho. É... Fizemos uma partida bem boa, tá? Bem boa. Vamos ver quem que vai cair agora. Tô sentindo falta de uns Allrounders, viu? Apesar que o Garchomp caiu já nessa live aqui. Ai, cara. Dodriu, tá? Dodriu é um problema. Por quê? O Lordão não joga muito com ele. Mas ele é um Pokémon extremamente forte. Tá? Eu tô muito curioso pra ver como que a gente vai se sair. Porque eu não costumo jogar com ele. Sei o que tem que ser feito. Mas saber e fazer são coisas diferentes. Tá? E vai ser bacana, cara. Vai ser a primeira participação dele. É um Pokémon bem legal. Bem forte. Vamos ver como que ele vai sair. Tô muito curioso pra ver, tá? Vamos que vamos. É que o Sharnizard seria melhor, né? Isso é fato. Vambora. Vambora! Estreia do Dodriu no nosso Nuzlocke. É... Ai, cara. O Sharnizard tá aqui em cima com o Slowbro. Vai ser chato. Uma. Duas. Ai, mano. Tá aquecendo, né? Ok. Ok. Vou jogar o D-D-D-D-D-D-D-Pack, tá? É um golpe que tá bem chato, né? Bem chato ultimamente. Mas D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-Pack é muito bom também. Eu, particularmente, eu gosto mais de tri-ataque. Mas o Drill Pack tá mais forte ultimamente. O Drill Pack só se tornou mais meta porque o tri-ataque foi muito nerfado, né? O tri-ataque foi muito nerfado. Nossa, peguei um cara aqui sem querer, hein? Só que a gente não mata ele. Matamos. Pensei que a gente não ia conseguir matar. A gente tem que estar rápido, né? Pra conseguir fazer as coisas. Boa. Ah, eu podia ter deixado a Sylvia me colocar, né? Correr lá embaixo. Será que dá? Partida boa até agora, tá? O Drill é muito bom, né, cara? Jump, kick e tri-ataque. Vamos lá pra cima. Ultime, ele tá jogando bem, tá? A gente tá conseguindo counterar completamente esse Scissor. Ele não entrou na partida, né? Ok. Será que dá pra gente chegar lá? Que não, né? Mas aquela coruja dá pra gente matar. Coruja lutando ali, ó. Nossa, tem uma galera lá em cima. Eu tenho que tentar chegar. Ai, meu Deus. Nossa, ele me perseguiu. Mas esse a gente foi bem... Ô, Lordão. Tri-ataque combina com o jump kick ou outro? Tri-ataque, eu acho que ele combina mais com o agility mesmo. O Drill Pack combina com qualquer um dos dois, tá? Boa. Ai, não, Venossauri. Não vai lá. Acho que ele tá aqui. Vou pisar só pra ele pontuar um pouco mais rápido. Tá, ok. Pelo menos ele gastou já. Ele tem que matar aquele Lifion. Tá, pelo menos o Lobo já gastou a ult dele em uma fight meio... Que não... Que não deu em nada. A realidade colocou sem isso aqui. O que eles tão fazendo? Nossa, eu tô muito cedo. Nossa. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Roubaram. Boa. Eu vou defender. A gente não tem ponto. O Lobo quitou. Boa. Didis. Nice. Boa partida, tá? Partida bem sólida. De... Partida muito sólida de Doduro. Eu fiquei surpreso porque eu não sabia como que eu iria me sair. E eu particularmente achei que foi uma boa partida nossa. Jogamos bem direitinho. A fight de Raikwaza foi uma confusão. Mas deu tudo certinho, tá? Ficamos com 10 abates. 5 assistências, tá? A gente deve ter dado uns 40k de dano, talvez. Não sei, não. Eu não tenho... Eu não faço ideia quando eu jogo... Olha, quase 40k. É... Participamos bem das fights. Atrapalhamos bastante. E é isso. Dodil. Na primeira partida dele aqui do Nuzlocke. Ele tá vivo. E ele continua. Vamos pra próxima, tá? Vamos pra próxima partida. Tá, pessoal? Dodil tá vivo. Permanece. E vamos pra próxima hoje. Na live que eu tô gravando esses episódios aqui. Estamos ganhando bastante. Vamos ver com quem a gente vai agora. A gente vai jogar de Zoroark. Outro Spigster. Dois Spigsters seguidos, viu? Zoroark eu não sou muito bom. Mas ele em si tá muito forte. Também tô bem curioso pra ver. Porque tanto o Dodil quanto o Zoroark são os dois Spigsters mais fortes do jogo atualmente. E não costumo, né? Não costumo jogar com eles. Então não tenho tanta prática. O Zoroark eu tenho bastante dificuldade, inclusive. Mas vai ser boas partidas. Se a gente conseguir fazer o feijão com arroz com ele, a gente consegue uma boa partida. Se vai ser o suficiente pra ganhar ou não. Então, vamos ver agora a estreia do Zoroark no nosso Nuzlocke. Vambora. Vamos com a estreia do Zoroark no nosso Nuzlocke. Outro Pokémon que eu não manjo muito. Mas ele é um Pokémon que tá bem forte. Se a gente conseguir encaixar uma boa gameplay. Vai depender muito da nossa Stack Phase. Eu gosto de jogar com ele em lane, estacando. Mas aí é questão de consumir mesmo. Porque eu gosto de jogar muito estacando. O que é ele? Ok, um. Não peguei esse. Então agora a gente Vorks. A gente já morre. Se a gente for queimar, eu uso o Full Hill. Pessoal, venha. Ok. Salve, Miguel. Boa noite, meu querido. Tudo certinho? Ui, cara. O meu controle tá acabando a bateria ali em cima. Agora que eu vi. Eu acho que ele já tinha aparecido antes, né? Boa, tá? Ah, e o Absol vazou. Se ele tivesse ficado, acho que a gente é matado, tá? Pô, não... Mas não tem como. Esse Zoroark tá muito apelão. Forte, né? Né, Miguel? Ok. Peguei. Vou jogar de Fight Attack e de Shadow Claw, tá? Vamos estacar que a gente não conseguiu estacar bem no começo. Três. Quatro. Ai, meu Deus. Cinco. Três. 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 O Drill tá por ali, né? A chance dele roubar é grande. Ah, ia roubar. Fui stunado pelo Regi. Outro ponto aqui. Boa. Colocamos 71. Ai, que distreza. Ele evoluiu bem na hora. Já quebraram até a T2 já. A nossa partida não tá boa. Mas o nosso time não tá tão bem também, né? O time oponente tá muito bom, né? O time oponente tá jogando bem, bem. Jogando muito, muito bem. A gente tá dando bastante assistência, né? Mas é isso que a gente tá conseguindo. Bifão tá valendo a pena? Eu acho que sim. Ai, quase matamos. A gente tá sempre no quase, né? A gente tá sempre no quase. Ai, vai, 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 vai. Agardei, eu vou. Acho que vocês conseguem. Boa. O Drill. Boa. Ok. Tamo voltando. Voltando pra partida em XP. Ok, boa. Só que agora eu tô low, né? Oxi. O Drill chegou e matou todo mundo. Puta merda. Oxi, eu usei a minha habilidade e eu virei o Zoroark mesmo. Meu Deus, eles tartaram. Farofada, né? Meu Deus. Ai, gente, ai, gente. É, não rolou. Não, não deu boa. Não, não, não deu boa. Ah, eles deram a Surrender, mano. Que saco, cara. Pra que dar a Surrender? Tá. Zoroark perdeu. Tá eliminado, tá? Pessoal, a partida não foi boa. A gente fez o que deu, mas... Não deu tempo nem de esmai... Nem de ultar ali, né, cara? A gente tomou muito... Muito stun, muito paralisia. A gente não conseguiu. E Zoroark tá fora. Eles deram a Surrender, mas como foi no começo da partida, eu não vou... É... Rejogar com ele, tá? É... Então a gente vai com a derrota mesmo. É, quatro... É, abates, dez assistências. E ele... Tá eliminado, tá? Tá, pessoal? A gente não foi bem. A gente jogou bem mal essa. Não esperava, tá? Mas... É isso. É... Ou melhor, já esperava, né? Eu falei não esperava ou já esperava? Enfim. Tá eliminado. Vamos pro próximo. Tchau. Tchau.